Rapaz, mas eu tô atrasado, hein? E fala rapaziada, eu sou o Tizzi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu vou ter que gravar esse vídeo aqui muito rápido com vocês, porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Dia 24 eu tenho que trabalhar. Mas eu não queria deixar de gravar esse vídeo aqui trazendo o canal. Eu já quero reagir com vocês aqui aos gols da final da supertaça entre o Porto e o Benfica e conversar um pouco sobre o jogo aí dessas duas equipes. Primeiramente eu queria dar os parabéns ao Porto pelo título. Pode ser um título um pouco simples, porque é só um jogo, mas é um título muito importante, porque é um clássico. É sempre bom ganhar um clássico, ainda mais um título, né? Então como homenagem aqui eu vou fazer um negocinho bem rapidão. Calma aí. Aê, agora sim, tô com o manto aí do Porto. Bom, tá um pouco amassado, mas não reparem não, tá galera? Tava num guarda-roupa ali, mas pronto. Homenagem aqui eu vou usar a camiseta do Porto, ó. Rapaz, mas é bonito, hein? Bom, o jogo aí na final foi 2x0 pro Porto. Quero conversar um pouco com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês, quero reagir na verdade. Infelizmente, pessoal, eu não consegui assistir o jogo. Eu não tô conseguindo acompanhar muito o campeonato português. Na verdade, eu tô conseguindo acompanhar nada. Nem o meu time de coração, que é o Corinthians, eu tô conseguindo ver por conta do trabalho. Eu trabalho final de semana, trabalho feriado, trabalho até tipo 10, 11 horas da noite. Então, não tem como eu ver jogo. É muito raro quando eu consigo ver um jogo. Então, infelizmente, eu não vou conseguir comentar muito sobre os times, assim, porque eu não tô conseguindo acompanhar, rapaziada. Mas eu fico feliz, por um lado, que é a parte do Porto. Fico triste pelo Benfica. Como eu não torço pra nenhum dos times, eu fico feliz e triste, sabe? Tipo, claro que eu fico feliz por um ganhar, mas fico triste pelo outro perder, porque eu gosto de todos os times. E fico feliz pelo Porto, porque ele manteve o elenco que teve. Teve alguns desfalques na temporada passada. Aí teve essa pandemia, os times não conseguiram jogar tudo. No ano passado, no caso. E ele conseguiu manter... Eu acho que fez umas contratações, mas nenhuma contratação badalada, assim. Eu acho que a última contratação, que pra mim foi uma boa contratação, não sei se foi pra todo mundo, que é a do Felipe Anderson. Que foi uma das últimas, eu acho. Ou foi a última, não sei. Mas eu sei que foi do meio do ano pro final ali, né? Outubro, setembro, sei lá. E eu acho um baita de jogador. Não sei se ele tá jogando já no Porto, se ele já tá titular, se ele tá jogando muito bem. Porque eu não tô conseguindo acompanhar. Mas pra mim foi a melhor contratação, assim, do Porto. E do lado do Benfica, cara. Foi um time que gastou não sei quantos milhões, acho que 150 milhões. Cara, gastou demais. Fez umas contratações de boas. Contratou o Jorge Jesus, que era atual campeão da Libertadores, do Brasileiro. Tinha ido pro Mundial. Cara, tava fazendo um trabalho magnífico no Flamengo. Cara, fez um time massa. E não tão conseguindo jogar, cara. Foram eliminadas pré da Champions League. Na Liga Europa, acho que ficaram em segundo. Estão em segundo no campeonato português. Perderam a Supertaça pro Porto. Então, assim, parabéns pro trabalho do Porto. Magnífico. São atual campeões da Liga Nossa. Estão ali brigando, né? O Sporting tá aí primeiro. Mas ganhou a Supertaça mesmo. Nada, nenhuma contratação se comparado com a do Benfica. E o Benfica, infelizmente, tá aí... Deixando todo mundo, cara, surpreso negativamente, né? Ninguém tá esperando que fosse tão mal, assim, o Benfica. Como tá indo com esse elenco. Com toda essa projeção que o time fez, tá? Então, vamos lá. Vamos reagir rapidamente aqui aos gols. Tá? Eu já separei aqui, ó. Infelizmente, eu vou ter que botar o celular aqui pra reagir com vocês, tá? Vocês não vão ver muito bem os gols. Porque se não, dá direito autoral, toma strike. Cara, um monte de coisa. Infelizmente, eu vou ter que deixar assim. Mas espero que vocês entendam. Provavelmente você que já assistiu o jogo, já viu os gols. Então, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos reagir. O vídeo tem um minutinho. É rapidão. Deixa eu botar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tem um pouquinho de som. Eita. Deixa eu abaixar um pouco o som. Eu acho que não vai ter na ração. Bom. O primeiro lance, pelo visto, foi um pênalti, né? Pro Porto. Deixa eu aproximar mais assim, ó. Aí. Se ficar melhor, né? O primeiro lance foi um pênalti pro Porto. Eu só não sei quantos minutos foi. Bom. Sérgio Oliveira, acho que foi quem fez o gol. Deixa eu ver o minuto. 25 minutos. É, foi no meio do primeiro tempo ali, mais ou menos. 25 minutos. Cara, ganhar um pênalti numa final, assim, é muito bom. Porque você consegue aliviar e você deixa a outra equipe ter que trabalhar atrás do resultado, sabe? Porque você tá na vantagem. Outro lance do Porto, sabe o que foi o gol? Foi o gol. Nossa, gol bonito. Pela os passos. Muito bom. Olha o toquezinho do coroa. Aí, o goleirão deixou ele. Tudo bem que tá muito perto do gol. Também não vou crucificar o goleiro do Benfica. O segundo gol, só deixa eu ver que minuto que foi aqui. É, foi nos 90 praticamente do segundo tempo. É, o primeiro gol, como eu falei, aquele gol de pênalti do Porto, eu não assisti o jogo nada. Mas provavelmente deve ter dado uma tranquilidade pro Porto, porque eu acho que o jogo deveria estar disputado. E você achar um pênalti numa final, num clássico, num jogo difícil, assim, achar um pênalti em dia. Ah, ganhar um pênalti, né? Porque você jogou, você sofreu a falta, foi um pênalti ali. Fazer um gol de pênalti, ele, cara, alivia demais. Porque o Benfica vai ter que correr atrás do resultado. Provavelmente tem que mudar a tática, tudo. E o Porto consegue trabalhar mais tranquilamente. Pelo visto, depois, deve ter tido chance pros dois times. Mas, no final, o Porto sacrificou ali, nos 90 menos quase, acabou com o Benfica ali, 2x0. E se tornou o campeão da Supertaça. Como eu tava falando no começo, rapaziada. Cara, parabéns pro Porto, parabéns pelo título, parabéns pela campanha. Como eu falei, cara, se eu comparar os dois times, as projeções, os gastos, tudo. Cara, o Benfica tá muito ruim. O Porto, porque, cara, se eu não me engano, foram 150 milhões. Contrataram o campeão da Libertadores, tudo. E não conseguiram nem ganhar a Supertaça em cima do Porto, cara. Com todo o respeito aos dois times. Mas se você faz um... É a mesma coisa do Flamengo aqui, cara. O Flamengo, quando ele perde, quando é eliminado de alguma coisa, ele é muito cobrado. Porque o elenco é muito caro. O projeto é muito caro do Flamengo. Ele tem um baita de um time massa. Então, quando um time desse, que é projetado, que é feito pra ganhar tudo. Porque tem um time, cara, comparado com os outros, é muito, muito melhor. Você perde, você é eliminado por outro time, você acontece algo desse tipo, é muito cobrado. É a mesma coisa do Benfica, cara. E não é só pelo título agora. O Benfica não tá tendo atuações boas. E o Porto, cara, foi lá. Mesmo que o Benfica com esse time massa... O time massa, assim, né? No papel, porque não tá jogando, não. Foram lá, foram campeões, ganharam mais um título. Cara, eu fico muito feliz pelo Porto. Parabéns a todos os jogadores. A comissão técnica, todo mundo envolvido aí desse título. Infelizmente, não teve torcida lá pra acompanhar. Pelo que eu tô vendo ali pelas cadeiras, eu acho que foi no estádio do Sporting. José Alvalade? Acho que foi, né? As cadeiras coloridas. Bom, não sei. Mas parabéns pra todo mundo. Infelizmente, não teve torcida ali em volta pra comemorar. Super Dragões pra comemorar. Provavelmente comemoraram depois, né? Todo mundo de máscara. Mas, cara, muito feliz. Parabéns ao Porto. Comente aí se você é torcedor do Porto. Como que vocês comemoraram. Se teve comemoração na rua ou algo do tipo. Porque assim, eu não sei como que vocês consideram tanto esse título. Super Tássia. Eu não sei se vocês levam muito em consideração ou não. Não sei se vocês comemoraram demais ou não. Eu tenho essa dúvida. Eu queria que vocês se respondessem aí nos comentários, beleza? Então é isso, rapaziada. Vou ter que parar o vídeo por aqui. Eu vou entrar daqui uns meia hora. Eu tenho que estar pronto pra mim trabalhar. E eu tenho que editar o vídeo e postar. Então, eu tô ferrado. Mas é isso, galera. Desculpa eu não poder acompanhar muito. Desculpa eu não conversar muito sobre. Mas eu queria trazer esse momento pra deixar registrado aqui pra vocês. E deixar os parabéns para o Porto aí. Campeão da Super Tássia em cima do Benfica por 2x0, cara. Parabéns demais. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar o vídeo aqui com o manto do Porto. E até o próximo vídeo. Um Feliz Natal pra todo mundo, tá? Umas boas festas. Saúde. Espero que vocês aproveitem o Natalzão. Depois... Eu não sei se isso é o último vídeo do ano. Eu vou tentar trazer mais um vídeo entre o Natal e o Ano Novo. Mas qualquer coisa. Um Feliz Natal. Um Feliz Ano Novo pra todo mundo. E vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que ano que vem tudo melhore. E acabe um pouco. Pelo menos diminua um pouco esse negócio da pandemia. Tudo que tá complicado. Mas é isso, galera. Até o próximo vídeo. E tchau. Muito obrigado por tudo, tá? Tchau.